Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma paisagem bem impressionista, tá? E detalhe, vamos fazer essa paisagem aqui com tinta acrílica. O professor já está jogando ali, ó, um fundo do céu, né? Vai ser uma paisagem, uma beira de praia e nós vamos trabalhar com bastante transparência aqui, com bastante informação e começando por esse céu aqui que o professor está jogando azul fitalocianina, que já devem ter utilizado em algum momento, com um pouco de cobalto e branco. Aí agora eu já vou misturar aqui, ó, nessa mesma mistura um pouquinho do violeta, vocês já vão perceber ali um pouquinho do violeta na mistura. Por quê? Porque eu vou colocar bastante informação nesse céu aqui, para ele ficar um céu bem malucão aqui, bem, bem diferentão, cheio de colorido aqui. Quanto mais colorido, melhor. Por quê? Vocês podem ver que, de repente, metade aqui dessa tela é céu, né? Então a gente tem que dar uma caprichadinha aí, né? Dá uma emendada aqui, ó. Lembrando que eu estou trabalhando com a tinta acrílica pura. Só estou diluindo um pouquinho ali na água mesmo. Então eu preciso trabalhar de maneira rápida ali, né? Coloco bastante informação e já vou vir aqui com um fundo aqui das nuvens. Por quê fundo? Porque depois vai entrar mais claridade, né? Ó, mas eu já vou dando o formatinho nas nuvens, ó. É bem rapidinho, jogo rápido, aproveitando, enquanto a tinta não seca. Passando ali, bastante sujeira, né? Sempre com o pincelzinho meio sujo ali, ó. Mas já dando o formatinho ali nas nuvens, o que é o mais importante para nós. Eu vou fazer um degradê da sombra. Mas aí é uma nuvem grande, né? Ela vai ali para o fundo, ó. Vai ficar um quadro bem, bem colorido, bem cara de praia mesmo. A nossa intenção aqui é justamente essa. Fazer um quadro coloridão para vocês. Quando eu falo a gente, parece que tem mais pessoas aqui comigo, né? Mas é mania de falar na hora de filmar. Na verdade, o professor está aqui sozinho gravando. Com muito amor e carinho aqui para vocês. Eu sempre falo isso. A pessoa pode falar, pô, professor, isso é bem repetitivo, né? Sempre fala aí com muito amor e carinho e tal. Galera, tem que ser com amor e carinho. Dedicação aqui toda semana. Eu, professor Marcos Veneri. Então, a gente faz mesmo com amor. Por isso que a gente consegue levar um conteúdo de qualidade para vocês. Tem sempre uma preocupação ali em entregar uma boa experiência na ponta quando vocês forem assistir os nossos vídeos. Olha que bacana. Quanta informação aqui nesse... E tonalidade nesse céu, tá vendo? Lembrando, estamos trabalhando com tinta acrílica. Ah, professor, você já trabalhava com acrílico antes? Alguém pode me perguntar. Não, não trabalhava com acrílico. Eu comecei recentemente. Porque começaram a surgir algumas demandas. Alguns colegas aqui falando assim, Pô, professor, você faz paisagem, eu curto e tal, mas eu trabalho com tinta acrílica. Estou limpando o pincel aqui, tá? E aí você não trabalha com acrílico e tal. E eu fui falando, pô, por que não, né? De repente eu posso mexer um pouco com a tinta acrílica também para ver como é que é. Já que existe essa demanda, essa necessidade. E eu acabei descobrindo que muita gente trabalha com tinta acrílica, né? Ah, a gente vai, acaba sempre ficando ali na óleo, mas... Falei, pô, legal. Vou introduzir o acrílico. Então, de leve, eu estou aprendendo a trabalhar com a tinta acrílica. Então, por isso que eu sempre falo, olha, professor, quem tiver aí alguma dica e tal no acrílico, pode deixar aqui no canal, que é de verdade mesmo. Eu não trabalhava. E agora eu estou relativamente gostando. É óbvio, né? Não vou abandonar nunca o óleo. O óleo é a minha escola. Mas por que não trabalhar com o acrílico também? Então, é isso. Aqui eu vou fazer um simuladinho. Se tivesse ali uma... Lá no fundo, uma montanha. Dá um pouco mais de contraste. Depois vão entrar as outras luzes aí no céu. Mas, ó, já temos bastante informação aí. Nas nuvens, está vendo? Vou jogar uma nuvenzinha de leve aqui. Como se ela estivesse sumidinha aqui, ó. Essas nuvens que ficam mais altas. Ficam meio transparentes ali. Aproveitar que o fundo ainda está molhado. Porque daqui a pouco ele seca, né? A tinta acrílica tem essa característica quando você está trabalhando com ela praticamente pura, né? Depois eu vou entrar com a... Com as luzes aí da... Das nuvens. Essas aí é só as marcações para depois eu vir jogar as luzes ali na ponta. Beleza. Agora vamos para a parte aqui de baixo. Que é justamente a parte onde eu vou fazer aqui o mar. Começar a fazer o simulado ali do mar. Ó, galera. Eu vou jogar aqui verde esmeralda. Um pouco de azul tramar e branco, tá? Vou aqui dar uma leve junção ali, ó. para deixar meio falhada aquela parte porque é justamente ali a linha do horizonte, né? Eu não quero deixar uma coisa certinha, entendeu? Eu quero deixar bem marcado mesmo. Aqui também. Daqui a pouco eu vou começar a jogar jogar mais azul aqui. E já vou começar a jogar uns brancos aqui. Aí simulando umas ondas aqui. Aqui. Vem para cá. Essa é a parte do mar. Depois eu vou fazer a areia para cá. Beleza. Deixa eu limpar o pincel. Agora vamos começar a jogar tinta branca aí no meio. Para começar a fazer uma simulaçãozinha ali de fundo, de umas ondas, enfim. Vocês vão observar aí à medida que o professor for jogando. Pegando aqui o branco. Além do um pouco contaminado. Vamos já. Fazendo aqui esse fundo justamente que serão as ondas depois, né? Só simulando aqui. para deixar bem solto. Quanto mais solto, melhor. você vai deixando a pintura presa, aí não dá, né? Tem que deixar bem... bem largadinho, mas respeitando a questão do formato, né? Professor, que pincel você está usando? Pincel chato. De cerdas macias. E nesse momento eu vou falar para vocês que é um pincelzinho que já está bem velhinho, viu? só jogando ali, ó. Novamente aqui eu dou uma... desgastada ali na linha do horizonte. Mas eu deixo frisado ali, ó. Onde está o mar, né? Estica aqui. Beleza. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho aqui. Um pouco mais... Esse carinha aqui, ó. Um pouco menor. E eu já vou aproveitar aqui, ó. E já vou puxando. Vou deixando... Algumas marcas aqui da... Da onda. Simulando. Deixando bem largado. Agora eu vou jogar uma contra... Uma contra-luz aqui também. Bem solto, tá, pessoal? Só simulando ali o formato da onda. Depois a gente vai jogar mais branco. Vai jogar mais sombra. Nesse momento, tudo que eu quero é deixar marcado. Então eu uso ali o... Azul tramado. Fita rocenina. Um pouquinho do verde esmeralda. Que é o que tem na... Na... No fundo ali da água. E vou dando esses formatinhos aí, ó. É importante que não fique tudo muito juntinho. Tudo muito certinho, entendeu? As ondas no mar, na verdade, elas são... Elas quebram, né? Num sentido ali, mas de maneira bem irregular, né? Olha que bacana. É esse o efeito que eu quero. E eu vou conseguindo ele de bate-pronto com a tinta acrílica. Porque a tinta acrílica, como todos sabem, ela seca rapidamente. E agora a gente vai pra parte de areia aqui. Galera, eu peguei aqui o amarelo Napoli. Com um pouquinho de violeta. Ó, deu esse tom aí que vocês estão vendo. Eu vou jogando ele aqui, ó. Vou aproveitando que a tinta tá... Tá úmida ali ainda. E vou fazendo essa pequena junção aí. E agora eu já vou jogar ele mais puro aqui, ó. O Napoli. E venho acompanhando que é a parte da... Da areia da praia, ó. Aqui eu vou deixar um espaço aqui na frente que eu vou fazer uma vegetação. Aqui, assim. Vou pegar, misturar um pouco do... Esse cara aqui, ó. Do verde esmeralda. Invadir aqui. Deixar bem manchadinho. O importante é a gente deixar o fundo já bem... Bem marcado. O trabalho que nós vamos fazer aí depois, né? De luz e de sombra. Eu vou deixar assim, porque vai entrar a vegetação. Aqui não. Aqui vai ser... Aqui vai ser praia mesmo. Legal. Aqui também eu venho pra cá e deixo assim. Entra a vegetaçãozinha ali. Aqui eu já vou começar a jogar um azul. De leve. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou vir aqui com a... As nuances que eu tô fazendo ali, ó. Que maroquete, ó. Bacana, né? Tá ficando bem suave, bem legal, né? Tá ficando bem manchado pra gente fazer uma praia bem legal aí. Jogar mais aqui. Aqui. Deixar esse banco de areia meio manchadão assim. Bacana. Vou fazer um simulado aqui. Como se aqui pra trás tivesse uma vegetação aqui assim, ó. Depois eu vou trabalhar ela aqui. É só pra fazer uma simulação. Você vai observando ali. Depois eu... Eu jogo os formatinhos ali. Nesse momento é só simular. Trabalhando com um pouco de violeta. Deixando bem suave ali. Nesse canto. Da praia. Ó que tom legal, tá vendo? Agora vamos fazer um simuladinho aqui na frente. Um verde esmeralda. Um pouquinho... Do violeta. Aquelas... Aqueles matinhos que tem na... Na praia. Estendentes pra cá. Aqui também. Deixar tudo marcadinho aqui. Eu já vou... Dar o tom ali dos matinhos. Ah, professor. Que matinho? Praia geralmente tem, né? Esse matinho de praia. Só que eu tô deixando num tom bem leve aqui, ó. Depois eu jogo as luzes também. De maneira bem leve aqui. Ó. Que bacana que vai ficando. Tá vendo? Trabalhando uns tons bem legais aí com vocês. Galera. Esse tipo de coisa. Não tem como explicar, né? Só a gente fazendo e mostrando. Você vai interpretando, né? Ali os tons. O professor vai falando aproximadamente o que ele tá jogando. Mas é mais a sensibilidade mesmo de poder observar. E passar o recado pra vocês. Ainda mais trabalhando com a tinta acrílica. Que é uma coisa... O professor até pouco tempo não trabalhava. Mas dá pra gente, ó. Diante de uma boa percepção. E fazendo todos esses efeitos aqui. Que vocês estão vendo. Olha que legal. Mantendo os tons, né? Ali. Ó. Bem largadinho. Pra gente poder começar a trabalhar. Agora com a impressão de luzes. Peguei o pincelzinho bem pequenininho agora. Eu vou fazer uma misturinha aqui. E aqui no fundo, ó. Eu vou jogar... Um fundo de uns coquelinhos ali. Aqui. Bem simulado mesmo, tá? Aquela parte que eu deixei ali. Como se eles estivessem lá no fundão, tá vendo? Agora vamos jogar uma luz ali. Com o amarelo de cádimo claro. Bem na pontinha. Bem simulado, tá galera? Tá. Porque como eles estão longe. Não precisa deixar eles muito certinhos não, tá? Quanto mais largadinho, melhor. Simulando aqui, ó. Vocês veem que eu não mudei a dinâmica do negócio, né? Eu tô deixando a praia aqui toda com a mesma... As mesmas nuances ali de luz e de sombra, enfim. Que essa... Esse é o propósito aqui. Pra mais luz aqui. E... Pegar um pouco do amarelo Nápoli. Simular os tronquinhos ali de leve. Professor, onde você tirou essa... Essas informações? Eu vi... Uma... Uma paisagem assim. Agora eu não me lembro se foi no... No Pinterest. Eu não sei exatamente aonde. E eu meio que gravei... Na minha mente a... Algumas informações. Falei, pô, dá pra fazer uma coisa assim. Levar pro pessoal. Ó. Deixar bem solto ali. Pegar agora aqui, ó. Pensando já aqui na frente. Vamos jogar um verde mais forte aqui. Agora já é uma... Arremate mais fino aqui, né? Bem impressionista, bem jogado. E vamos partindo pras vegetações aqui embaixo. Chamam bem neve. E fazendo o formatinho aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai jogar um pouco mais de luz ali na areia. Por enquanto a gente vai trabalhando esses caminhos aqui. Só contraste... Entre luz... E sombra. Olha que bacana que vai ficando. Né? Bem largadinho. Soltando mais o barranco. Beleza. Mantendo o mesmo padrão de cores. Agora vamos começar a jogar um pouco de luz aqui na areia da praia. Vamos com o amarelo nápolis com o branco. Algumas primeiras impressões ali de luz. Deixando bem... Bem falhadinho, né? Porque não pode jogar luz em tudo. Porque senão depois ficar tudo iluminadão também fica meio estranho. E vamos fazendo as junções ali, ó. Aproveitando que a tinta está secando... A gente vai alternando aqui também... As partes de luz. Aproveitando, dando uns arrematezinhos ali no mato. Estourar mais o branco aqui. E vamos deixando bem solto aqui, ó. Olha o guarda noturno aí passando pra... Pra dar o ar da graça aí pra nós. Sempre que eu tô gravando ele passa por aqui. Gravo geralmente à noite, né? Então o guarda noturno passa aí pra... Abrilhantar os meus vídeos. Olha aí, galera. Olha só nos contrastes. Lembrando, esse é um quadro bem impressionista, tá? Tinta acrílica. Seguindo o padrão ali. Vou pegar um pouco de ocre agora. Com o violeta. Que eu joguei ali um... Violetinho no barranco. Vou jogar uma luz de leve aqui, ó. Vou jogar mais luz à medida que ele vem pra cá. Agora sim. A gente tem uma luz mais forte ali. Só no cantinho do pincel. Baleando bastante os tons. Pra dar umas luzes bem legais ali. Pra nós. É isso aí, galera. Galera, quanto mais variação... Melhor. Sempre respeitando a dinâmica... Do... Do quatro, né? Deixa eu fazer algumas inserções agora aqui. Antes da gente prosseguir com o branco. Eu vou começar a puxar um branco aqui pra cima dessa... Opa! Deu uma leve... Aqui, tirar as marcas. Como a tinta tá secando... Umas partes já tá secas, você precisa... Dar uma... Uma molhada. E depois você jogar... Pra poder dar o efeito. A tinta acrílica é assim. Como é uma seca rápida... Você precisa abrir mão... De algumas artimanhas aí... Pra poder dar os efeitos que você precisa. Vou olhando aqui, vou vendo onde eu preciso acertar. Vamos continuar com o branco aqui, ó. Pra dar o efeito da água que vai... Avançando... Pra dentro da areia. É bastante informação, galera. Mas... É o que vai dando... A beleza na tela, entendeu? Ah, o vídeo esticou um pouco... Ficou um pouco mais longo do que deveria. Normal. O importante é... Levar a informação pra vocês... Da maneira como ela tem... Que realmente ser passada, né? Só trabalhando com o branco... E o formatinho ali, ó. Tá vendo? Você vê a água chegando ali... E invadindo a... A praia ali, ó. Já vai ficando bem... Bem harmônico o negócio, né? Agora vamos aqui dar um pouco mais... De ênfase... Na parte escura aqui. Daqui a pouco o professor vai vir trabalhar... Com as ondas ali. Aqui eu tô trabalhando com o azul ultramar... Um pouco de... Verde esmeralda, enfim. Ali também, ó. Essas ondas estão mais no fundo. Eu já vou fazendo de quebra ali. Os formatinhos que eu vou precisar delas ali. Tá vendo? Mesmo esqueminha. Azul ultramar... Verde esmeralda... E jogando a sombra, ó. E depois eu jogo branco por cima. Então as ondas já ficaram bem marcadas agora. Tá vendo? Prontinho pra nós jogarmos... As luzes ali... De branco. Galera, o mesmo pincelzinho... Vou pegar branco puro, tá? Dei uma limpadinha nele. E ó... Vou vir aqui... E é o formatinho. Só que eu vou deixando bem na ponta da onda só, tá? Por quê? Porque se eu puxar muito... E eu também ir regular assim, ó. Seguindo a... A puxada ali da... Que eu fiz com a tinta escura. Tá vendo? Ó. Então já fica uma onda quebrando lá no fundo. Vim aqui em outra... Cantinho do pincel também, ó. Isso daqui pra fazer no óleo... Dá maior trampo. Porque... A tinta óleo demora pra secar. No acrílico... É bem mais rápido. Bem mais rápido. A tinta seca rápido, né? Aqui também, ó. Olha que bacana. Que vai ficando... As rombinhas lá no fundo... Quebrando de leve. O professor vai... Fazendo alguns acertos... Quando necessário. Puxando aqui. Aqui eu deixei uma... Uma sombrinha, né? Justamente pra isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui também... Vou jogar uma aqui no fundo. Bacana, né? É isso aí. Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Desenhando aqui. Desenhando aqui. Puxando aqui. Bem marcadinho. Aqui eu vou ter que jogar um pouco mais... De sombra ali que eu já identifiquei. Aqui, ó. Pra dar uma... Subidinha na onda. Pra não ficar tão... Certinha. Então, gente... São pequenos ajustes que você vai fazendo. O importante da onda é deixar com um aspecto mais solto. Entendeu? Porque se você deixar ela toda juntinha... Toda certinha, aí não é onda, né? Aí fica meio artificial. Não fica legal. Então... Olha lá. Uma parte que quebra, a outra não. Enfim. Vamos... Investindo aí. E dando bastante... Luz bastante colorida aí na... Na nossa paisagem. É uma paisagem que tem pouquíssimos elementos. Então, a gente tem que caprichar no pouquinho que tem, né? Pra ficar bem legal. Fazer quebrando aqui. Dar mais ênfase aqui, ó. Legal, né? Vamos pra cá também. Deixar a onda mais quebrando ali, ó. Ah, agora ficou legal. Mas tá dando o efeito que eu quero. Professor, mostrando pra vocês como é que se faz com a tinta acrílica. Que eu vou falar pra vocês que é bem diferente, é óbvio, né? Da tinta óleo. Tem as vantagens e desvantagens. Pra quem gosta de estar as pinceladas secas, ela é ideal, porque ela seca rápido. Mas pra quem gosta de ficar fazendo vários arremates, de repente, ela pode não ser uma boa opção. Quem gosta de trabalhar com a tinta mais... úmida, pra ir revisitar e tal. Tem que se adaptar bastante com ela aí. Beleza? Agora vamos dar um pouco de luz nessas nuvens aí. Galera, agora vocês vão ver o que que tem de legal na tinta acrílica, ó. Você lembra? Tá seco já. Então dá pra eu fazer algumas coisas que geralmente na óleo não dá. Ó, eu tô jogando só a tinta ali, na ponta. E, ó. Eu vou vir esticando ela aqui. Ó, esse tipo de efeito na óleo, eu tenho que esperar um tempão até ela secar. Aqui, já secou. Então, olha que bacana que eu consigo trabalhar, ó. Tá vendo? Só na pontinha, ó. Como eu já tô com o formato da nuvem ali, e ela está mais clara que o restante, eu só vou na ponta e faço isso, ó. E depois puxo um degradê. Olha que legal que fica. Vou pegar o pincel seco aqui, pra eu dar uma esfumaçadinha aqui, ó. Deixar mais ênfase ali na ponta, ó. Tá vendo? Aí eu consigo fazer também o seguinte, quer ver? Mesma, mesmo esquema, ó. Eu venho aqui, eu sobreponho uma outra nuvem aqui, ó. Tudo isso porque a tinta está seca. Aqui eu já tô fazendo uma nuvenzinha a mais. Puxando aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo? Esse é o grande barato da... da tinta acrílica. Ó, sequinha. Tipo de uma veladura aqui, ó. Olha o efeito que fica, que legal. Dá mais profundidade nas nuvens, entendeu? Eu vou fazer uma nuvem mais espelotadinha também, ó. Só na pontinha. Olha como elas vão acendendo ali, né? Aqui de leve. Vou pegar um pouco de azul. Um sol branco. Um sol branco. Um sol branco. Como se eu estivesse se esticando pra cá, ó. Eu dou o efeito que eu quero, tá vendo? Com ela seca. É muito legal, né? Ah, professor, mas eu ainda não tenho esse domínio. Com o tempo terá. Com certeza. Com o tempo terá. Isso é treino, galera. Você vai aprendendo a desenhar as nuvens, entendeu? Você vai aprendendo a desenhar. Eu vou colocar uma aqui, ó. Ó. E aí, eu vou fazer o que? Fazer isso daqui, ó. Meu pincelzinho de novo aqui, ó. Tá sequinho, ó. E eu privilegio a ponta. Então, você passa a ver a nuvem ali, ó. Vou dar aquela esticadinha aqui. Vai ficar com aquela pontinha. Tem umas nuvens que ficam assim, né? Ó. A ponta eu deixo, tá vendo? Eu não faço degradê lá. Só chego até perto aqui, ó. E assim vai. Vou fazendo, dando todas essas informações, esse formato aqui no céu. Ó, vou fazer uma aqui, ó. Ó. Eu não tô acostumado a fazer céu assim. Mas eu andei dando uma... Eu andei fazendo alguns estudos, né? De leve com acrílico. E aí, eu percebi que eu podia me beneficiar dessa secagem rápida. Olha que céu bonito que tá ficando. Tá vendo? Em pouco tempo. Vocês veem o tempo desse vídeo aqui. Por causa da secagem. Volto a falar porque é por causa da secagem. Agora aqui, ó. Também, eu já vou puxar outra aqui. De leve e pequenininho. Pequenininho, ó. Já vou dando um formatinho diferente. Tá vendo? Ali eu tenho deixado um simulado de uma montanha, ó. Posso puxar como se estivesse por cima da montanha, assim, ó. Olha que bacana. E aí, pra ajudar, vou colocar mais uma aqui, ó. Bem aqui, ó. Uma nuvenzinha mais compridinha, assim, ó. Como se estivesse na frente da montanha ali, quase... Ah, vou meio que emendar ela com essa outra aqui, ó. Não, vou fazer mais um biquinho aqui, ó. Criatividade, tá, galera? Tô fazendo por conta agora. Bom, estou desde o começo fazendo por conta, né? Olha que céu bacana, galera, que nós fizemos aqui com a tinta acrílica. Que bonito. Que céu harmônico, suave. Vou colocar mais uma aqui, bem de leve, fugindo. Essa é aquela que... Que tá lá no finzinho, ali, ó. Ali, ó. Muito legal, né? Eu vou pegar, misturar um pouquinho de azul no branco agora. Eu não vou jogar o branco puro, não. E vou vir nessa daqui, ó. Olha lá, aí eu já tô jogando um azul, tá vendo? Vou até um pouco mais de branco. Ó, mesmo esqueminha, ó. Ó, ó. Só que eu coloquei mais azul. Olha que bonito, ó. Tá vendo? Com aquela nuvenzinha lá em cima, desaparecendo, ó. Aí, ó. Esfumaçando. Tinta acrílica é boa nesse sentido aqui, ó. Olha que beleza que ficou. Bonito, né? Um céu bem invocado, uma praia. Design bem... Design bem impressionista. Professor abusando ali... Das informações, dos formatos, enfim. Agora, eu vou trabalhar bem uma surpresa aqui pra vocês. E é lógico que vocês já devem saber o que é. Porque vocês viram a capa do vídeo, né? Mas a surpresa vai surgir agora aqui. Bom, galera. Eu vou fazer um coqueiro aqui. E eu vou puxar mais ou menos aqui, ó. O tronco dele. Aqui vai ser o tronco do coqueiro. Eita, nós, hein? O coqueirinho... Vai prender até a respiração agora. Fazer ele meio... Meio envergadinho ali. Deixa eu fazer esse tronco penetrar aqui no... O restante da paisagem. Depois eu dou as luzes nele. E agora eu vou fazer... As folhas ali desse coqueiro. Galera, eu acabei de puxar... Aí, a... O tronco do coqueiro. Esqueci de falar. Eu usei ali o violeta permanente, tá? Agora aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso. E vou fazer as... Vou simular aqui, ó. As folhas do coqueiro. Só que eu vou fazer umas folhas... Irregulares. Mas como se ele estivesse... Pegando ali uma... Um vento, ó. Sabe aqueles caras que ficam... Ficam meio envergadinhos na praia por causa do vento? Esse nosso coqueiro aqui, ó. Não sei se ele estivesse pegando o vento, ó. Fazendo o fundo. Para esse fundo aqui, eu estou usando... O azul fitalocianina... E... O verde versi. Vou envergar mais essa... Essa folha aqui. E essa também. Fazer um fundo bem invocado aqui. Vem para cá. Vem para cá. Deixando bem... Bem suado aqui, ó. Bem virado aqui, bem envergado. Está vendo? Olha que coqueirinho legal que nós estamos fazendo aqui. O que vai diferenciar aqui depois... É justamente... A luz... Nós vamos jogar nesse cara aqui. Está como se estivesse batendo... O mar... Um vento nele... E ele estivesse indo para o lado. Vamos agora aqui... Aproveitar essa... Essa pinceladinha aqui... Pegar um pouco de... Amarelo nápode... E de leve... Começar a jogar uma luz aqui, ó. Uma luz meio falhada. Acompanhando... Como se fosse... Aquelas marquinhas... Que tem no coqueiro ali, ó. No tronco do coqueiro. Está vendo? O senhor já começa a dar as primeiras impressões de luzes ali. E já vou começar a jogar uma luz também... No nosso amigo aqui. Limpar o pincel. Bacana, né, galera? É bom demais pintar. E o melhor ainda... Poder interagir com vocês aqui. Então, por isso... Quem está chegando agora... Está conhecendo o canal... Se está gostando do nosso trabalho... Por favor... Compartilhe os nossos vídeos... Todo o nosso conteúdo está aqui para ser compartilhado. Galera, ó. Amarelo... Dicadimo claro... Primeiras impressões de luzes... Com o próprio... Verde versi. Da formato ali, ó. Como se estivesse... Pegando uma... Um vento ali. Ó. É aqui que a gente vai definir... Essa questão da... Da ventania. Na luz. O guarda noturno... Chegando aí de novo, hein? Daqui a pouco... Ele está na área novamente. Ó. Agora não. Agora ele foi para longe. Olha que bacana... Que vai ficando, galera. Muito legal, né? Muito bom. Vou pegar um amarelo... Quase puro aqui, ó. Eu vou, acho que... Jogar um... As outras coisas aqui... Para dar uma... Para ele não ficar todo verdinho... Ficar com um pouquinho mais... De luz ali... De uma... Contraponto ali. Vou jogar um pouquinho de laranja também. Laranja vai ajudar a dar um... Um pouquinho mais... De suavidade também ali. Pegar o laranja com o amarelo de cadmo claro. Olha que bacana. A mão está bem leve... Porque a tinta aqui... Ela está molhada ainda, né? Apesar de ser a tinta acrílica... Ela ainda está... Molhada. Porque mesmo a tinta acrílica... Em quantidade assim... Demora um pouco, né? Para secar. Agora eu estou abusando do amarelo aqui. Vou jogar um... Uma folhinha perdida aqui também. Deixa eu... Escolhecer aqui, ó. Como se fosse uma... Caidinha ali, está vendo? Vou jogar mais umas aqui também. Uma sombrinha. Envergando... Por causa do vento. Olha que bacana. Vamos jogar mais amarelo agora. Para ficar mais forte ainda no amarelo de cadmo claro. Bacana. Caprichando aí no nosso coqueirinho. Você tem que limpar o pincel. O professor vai conversando, limpando o pincel. Não sou muito chegado. Ficar fazendo muitas edições no vídeo. Porque eu gosto de passar bastante informação para vocês. Agora é o amarelo puro, hein? Ó. Eita. Ó. Está vendo? Minha filha e minha mulher estão assistindo um programa de TV. Lá estão dando tanta risada. Deve estar muito bacana. E eu estou aqui gravando para vocês. Nada a ver, né? O professor fica falando dos assuntos aleatórios. Mas é legal também, porque a gente vai bater no papo. Ó. E eu vou jogar um pouco aqui, ó. Ó. Que show de bola que está ficando o nosso coqueiro, hein? Vamos jogar um laranjinho aqui, ó. Essa folhinha. Aqui também. Show, né? Pronto. Agora vamos lá. Pegar. Mais um pouquinho aqui de branco. Misturar no amarelo na ápoli. E vamos aqui, ó. Ó. Bem de leve. Vai dar uma luz ali no nosso coqueiro. Uma puxadinha assim, ó. E aqui eu vou sumindo com ele por causa da sombra, né? Deixa eu passar o dedo aqui. Isso. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o nosso queridíssimo ocre com um pouquinho de violeta. Como se tivesse uns coquinhos aqui, ó. Vou dar uma luzzinha de leve também. Ó lá. Tá vendo? É isso aí, galera. Aqui também vai uma... Uma marcaçãozinha ali. Eu tenho que deixar assim, porque é como se estivesse pegando... Uma luz, ou melhor, uma sombra ali das coisas, né? Limpar o pincel. Vou ver onde mais... Agora um pouquinho de perfumaria, né? Como diz o professor Marcos Veneli. Quando você pensa que já tá acabando... Aí vai lá e joga mais umas luzinhas... Luzes aqui, ó. Acender um pouco mais, né? Dá mais um... Um efeito ali de água. E lá vem o guarda noturno. Pela segunda vez no vídeo. Tá tomando conta do pedaço mesmo aqui, o guarda noturno, hein? Olha lá. Bacana. Bastante perfumaria pra nós. Vou dar um pouco de contra-luz aqui também. Professor, quanto informação... Galera, não se assuste. Com o tempo... Com o tempo... Vai pegando tudo isso numa boa. O importante é vocês absorverem... O que a gente vai passando aqui... Pra quem já domina melhor... Absorve mais rapidamente. Pra quem tá aprendendo... Beleza. Já vai tendo uma ideia... De como as coisas são feitas. Principalmente... Trabalhando... Com acrílico... Que é uma coisa bastante desafiadora... Pra quem veio do óleo como eu. Mas... Eu vou falar... Gratificante, hein? Parabéns aí... A galera que já trabalha com acrílico... Há algum tempo. Se eu puder... Estar contribuindo com vocês aqui... Se meus vídeos estiverem contribuindo... Por favor... Deixe aí nos comentários. Vou pegar um pouco de... De luz aqui agora... Nesse matinho. Tá merecendo também, né? Se não tá todo mundo iluminado... Ele não, né? Então, ele precisa de um pouquinho de iluminação... Aqui também. Só não vou iluminar... Todão. Eu vou deixar mais umas partezinhas aqui. Assim como o coqueiro... Ele também tá sofrendo com a ação do tempo aqui. Lembrando... Esse é um quadro bem impressionista. Por isso que o professor deixou essas marcas todas aqui, ó... Meio sem definição... Só mesmo... O seu cérebro interpretar... Onde tem... Luz, onde tem sombra... Formato, enfim... Aí fica um pouco... Por conta também... Da interpretação ali, ó... Ó... Que bacana. Perfumaria dá boa, hein? Beleza... Deixa eu ver se eu preciso... Jogar mais algumas luzes aqui... Bacana... Aqui... De leve assim... Pra dar uma camuflada ali na... Na parte do tronco... Pra deixar bem mais vívido aqui... Chamar um pouco de atenção pra aquele lado ali... Beleza... Dá uma luz incerta aqui no meio também... Show, hein? Pra cá... Bacana... Galerinha... É isso aí... Não vou me alongar mais... Ah, vou sim... Só mais um pouquinho... Pera aí... O senhor não sabe o que quer também, né? Para que não vai se alongar e depois se alonga... Pronto... Só pra contrariar... Me alonguei um pouquinho... Galera, tá aí... Fiz questão de fazer esse estudo com vocês aqui no acrílico... Pra mostrar que sim, é possível a gente fazer uma paisagem impressionista rápida... Com tinta acrílica... Trabalhando sem nenhum tipo de diluente... Justamente pra se beneficiar... Da secagem rápida do acrílico... Principalmente aí na parte do céu... Que foi onde a gente conseguiu desenvolver umas nuvens bem bacanas aí... Em função da secagem da tinta acrílica... Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui... Como sempre... Não deixa de se inscrever no canal se está chegando agora... E pra quem já está inscrito... E pra quem acabou de se inscrever... A regra é a mesma... Comente... Compartilhe... Ajuda esses professores aqui... Eu e o professor Marcos Venele... Beleza? Muito obrigado... Galera... Um beijo... Um abraço... E como sempre... Valeu!